A partir da próxima terça-feira, os semáforos instalados pelos pontos centrais da cidade de Laguna deverão estar funcionando. A medida visa diminuir o número de acidentes na cidade, principalmente no verão, estação que aumenta o número de turistas. Os equipamentos foram instalados no bairro Mar Grosso, no Centro Histórico e no bairro Magalhães. De acordo com o Departamento de Trânsito do município, cerca de 30 mil veículos trafegam pela cidade de Juliana diariamente. O custo para a implantação dos equipamentos é de aproximadamente 150 mil reais.